Eu sei dos nossos poréns desde o início Eu sei que foram eles que tornaram tudo isso relativo Tumultuado ao complicar o que era alívio E hoje livre, ando perdido Cansativo era aceitar que fosse assim Cansei dos motivos pra pôr um fim E cansei de mim E o que eu queria era melhorar e se fosse assim Eu estava com duas gatinhas e doze dog no jardim Buscando maneiros pra entender, essa corda bamba vai ceder Nosso gênio nos maltrata e vai nos enlouquecer O fardo é foda pra quem tenta solucionar Já cumprimos o papel de apaziguar Nos amamos ao ponto de nos suicidar É recíproco e hoje eu iria no seu lugar Pra te ver dançar e tu me ver cantar Do céu, do ar ou do mar Sem direção a um rumo novo O HD eu aqui de novo Pra te dar prazer de novo E pra juntos viver o todo E tudo é pouco pra nós Qualquer dia é louco As noites virando aos poucos Teu gemido rouco Minha voz falando aquilo que tu quer ouvir Mil sensações pra tu sentir Nós é paz, tolerância zero Nós é guerra, equilíbrio eterno Sem promessas pro fim da bad Só praquilo que a vida pede E ela é sopro e isso é vero Bom marujo, relevo e lejo Amor é droga, o tempo é sete Efeito raro que não se mete Um milhão de verdades expostas na cara Minhas verdades virou nossa tara Transando no quarto ou na sala Calando a voz de quem só fala Minha voz falando aquilo que tu quer ouvir Mil sensações pra tu sentir Aquilo que sentimos é verdade E o nosso sentimento é notório Não dá pra viver de saudade Por isso eu te eternizo em cada verso que eu decoro Simples mas sempre simbólico Emblemático e sempre caótico Estado melancólico O que eu faço, eu quero e posso O mundo é nosso Minha voz falando aquilo que tu quer ouvir Minhas sensações pra tu sentir Minha voz falando aquilo que tu quer ouvir Minhas sensações pra tu sentir Minhas sensações pra tu sentir Minhas sensações pra tu sentir